Fala, clan! Tranquilidade? Como é que vocês estão hoje, gente? Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai fazer um guiazinho rápido aqui do Paladino DPS, tá? Paladino de Justiça aqui no Tarisland. E não esquece, é claro, de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixar nos comentários, tá? Como é que tá seu Paladino? Como é que tá o Tarisland? O que você tá achando? Eu sei que tem muita gente reclamando, poxa, Mog, mas falta muito conteúdo. Tarisland demora a soltar as coisas. Tá faltando conteúdo novo. Sim, tá? Mas tem muita coisa legal pra fazer no game, tá? Então a gente vai falar hoje aqui basicamente sobre o Paladino DPS. Eu não sou o supra-sumo do Paladino DPS, mas dado o meta atual, dá pra você entender mais ou menos aonde a gente quer chegar aqui com essa build. Eu vou mostrar um pouquinho da minha build pra vocês também. Antes de mais nada, a gente vai começar fazendo um teste de DPS básico só pra mostrar mais ou menos como tá o meu DPS hoje pra vocês, tá? Bem, fiz uma rotação simples aqui no dummy e a gente tá conseguindo manter 6K de DPS no dummy aqui em média 110 siglos ali, vai. É engraçado, e eu vou mencionar isso no futuro, por conta do ressono que a gente tem, a gente consegue fazer a pedra inscrita procar no segundo uso do nosso julgamento aqui, da nossa cooldown, tá? Então isso é extremamente importante porque o que manda no DPS basicamente hoje é crítico, cooldown e ressono, tá? Você conseguir alinhar o seu ressono pra você ter pedra inscrita todo o seu cooldown grande é o mundo ideal, tá? Isso tanto pra assassino, eu vou fazer um guiazinho de assassino depois pra vocês, mas basicamente é isso. Vamos dar uma olhada em como o boneco tá, tá? Mas depois eu mostro a rotação direitinho pra vocês também. Mas primeiro vamos olhar os nossos talentos aqui, tá? Então a gente tá jogando de justiça, que é a spec DPS de Paladino, os talentos que a gente tá usando. A gente tá usando 3 pontos em ataque de glória mais, 3 pontos em baque da justiça mais, 2 pontos só em maestria do julgamento, tá? Pra aumentar a nossa taxa de crítica em 2%, que é mais do que o suficiente pra gente chegar aqui na chance de 50%. Eu até poderia tirar 1 ponto daqui, tá? Se eu quisesse, porque o ideal é que a gente bata 50% de crítico e com a Gear 110 hoje é bem tranquilo de fazer isso, tá? A gente tá usando 3 pontos em enfurecido, 3 pontos em poder da justiça. A nossa build, ela é basicamente, a gente tenta buffar o pancada destruidor o máximo possível, tá? Que a gente conseguir. Porque ela é a nossa maior fonte de dano, ela é... a gente dá, às vezes, 100 empurrada, 180k de DPS de dano nessa habilidade no PVP, por exemplo. Então é extremamente importante que seus... as suas aptidões especiais, a gente vai falar delas mais pra frente, sejam voltadas pra pancada destruidora, tá? E os nossos talentos também são pra poder... é... aumentar o poder da pancada destruidora. Então aqui a gente também tem cavaleiro duplo, é... ataque frenético, a gente não vai pelo caminho da... da espada do julgamento, né? Ataque do julgamento aqui, a gente não vai por essa linha, não vale... não vale a pena hoje. O foco hoje é a pancada destruidora em potencializar os nossos cooldowns ofensivos, tá? Então a gente tem ataque frenético, ataque do julgamento plus, é... pancada despedaçadora, 3, é... raiva de campo, julgamento da fúria e... expedição, que aumenta o... reduzir o cooldown, aumenta o poder, aumenta o... o nosso cooldown, aumenta a força do nosso cooldown principal, tá? A gente hoje tá conseguindo 5.16% de recarga, a gente tá quase conseguindo o último pontinho que falta pra pegar a terceira passiva do tempo de recarga, tá? E o tempo de recarga, ela fala o seguinte, que todo o nosso ataque de glória, que é o nosso Q, o nosso 1, né? O nosso... o nosso spam, é... ele tem uma chance, igual a porcentagem do tempo de recarga, de reduzir o tempo de pancada despedaçadora, ou seja, o nosso ataque que causa mais dano. Então, como eu falei, a binteira voltada para a pancada despedaçadora. E, quando a gente spama a habilidade 1, a gente tem chance de resetar em um single cooldown de pancada despedaçadora, o que é perfeito, tá? E ele... pancada despedaçadora, reduz o tempo de recarga restante do ataque do julgamento, e da espada do julgamento, nosso 2 e nosso 3. Então, isso tudo comba perfeitamente pra gente spamar cada vez mais habilidades, tá? E, no caso, quando a gente conseguir o 26% aqui, no último pontinho do tempo de recarga, a gente vai reduzir 5 segundos. Isso, basicamente, vai voltar instantaneamente. O ideal, se você conseguir juntar os 26% de recarga com 6% de Omni, você... O que o Omni faz? O Omni faz a nossa habilidade em área, o Tempestade da Disciplina, ele procar. E, quando ele proca, você não gasta nada pra dar ele, e o dano dele é aumentado em 60%, no caso do Omni 6%. Então, a gente vai ver que na nossa rotação cabe mais uma skill, porque tem hora que a gente fica sem usar skill nenhuma. E é nessa hora que a gente usaria essa passiva de 6% de Omni pra poder soltar uma Tempestade de graça. Então, é basicamente dano a mais que a gente tá dando de graça. A gente preenche as lacunas com o tempo de recarga. Então, já que a gente falou dos talentos, os Supras, e eu não vou falar sobre Supra, porque Supra é muito... depende da situação. Eu uso, por padrão, aqui, a Fuga, o Destruidor de Terra e a Libertação. Quando eu quero ajudar a cortar o boss e tudo mais, a gente usa a punição como corte. Quando tem alguma mecânica de larvinha ou bicho que não pode chegar no boss ou ad, a gente usa o flagelo pra dar a stun em área. E, normalmente, no PVP, eu costumo usar o flagelo, a libertação e ou o Destruidor de Terra ou a Fuga, tá? Aí depende, ou até a Força Divina, de vez em quando, depende realmente de contra quem você tá enfrentando na arena ou no PVP de grande escala, tá? Falando um pouquinho dos nossos equipamentos e status. Obviamente, o crítico é a nossa prioridade, tá? E aí, eu vou mostrar, vou trazer aqui na tela um print da planilha que a gente tem, que o Uber disponibilizou muito excelente. Eu já linkei ele no vídeo passado aqui pra vocês, de Paladino de Tanque. Também tem na mesma planilha o link do Paladino DPS. Então, busquem lá no vídeo anterior de Paladino de Tanque. Vocês vão ter o link todo direitinho. Mas, o que é recomendado aqui pra Gear 110, tá? Já pro Paladino da Justiça. Então, esses são os status, tá? Que são os recomendados que você pegue porque os status dos itens, caso vocês não lembrem ou não saibam, vem dois status, 140 e outro com 210. Isso no caso do equipamento 110, tá? Então, o ideal é que a gente pegue os status 210 de cooldown no elmo, bota e anel, além de armadura. E é recomendado que a gente pegue 210 de status de foco e na shoulder, no belt, no cinto, né? Na capa e na arma, tá? Além disso, na calça e no neck o status 210 o ideal é o crítico. Na badge, na nossa insígnia, o ideal é o omni. E no acessório, na luva e na luva de couro, hit, que é a precisão, tá? Pra você acertar os mobs. E aqui ele até diz qual é o ideal, qual é a aptidão especial ideal pra que você pegue. E nesse caso é a Judgment Strike, que é o ataque do julgamento. Que, se eu não me engano, eles traduzindo como back da justiça, vamos dar uma olhadinha. Como é que a gente vê isso? Ah, Mogli, eu não manjo de inglês e tudo mais. A gente consegue correlacionar, tá? Pra você. Então vamos aqui no equipamento avançado. Então ele fala que no elmo, por exemplo, a aptidão especial ideal seria a Judgment Strike e a alternativa Judgment Thump. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Judgment Strike ou Judgment Thump no elmo. Judgment Thump, eu sei que é back da justiça, tá? Mas se você não soubesse, agora você sabe. Então vamos aqui no elmo. Esse aqui é o elmo? Esse aqui é o elmo. Quando a gente bota o mousezinho acima, a gente consegue ver quais aptidões especiais podem rolar nesse equipamento. Então, pela cor que ele botou ali, e aí eu sou do autônomo que eu posso estar errado, mas Judgment Strike ele tá se referindo a ataque de julgamento. Dano de ataque de julgamento mais 233, dano de ataque de julgamento mais 10% durante o seu eco do destino, ou seja, o seu eco de Fatuína. A gente já falou sobre o eco de Fatuína no vídeo lá atrás, busca aqui na playlist que você vai ver com toda certeza e vai te explicar direitinho, tá? E também o dano de pancada despedaçadora. Aí é que tá. O Judgment Strike, deixa eu conferir pra vocês o que que ele quer, qual é a habilidade que se chama Judgment Strike. Ah, agora eu voltei aqui que eu entendi. Então vamos lá. Só pra traduzir aqui pra vocês, tá? Judgment Strike é o nosso 3, é o nosso ataque do julgamento, tá? Bem específico. E o Earthquake, que ele fala aqui, é justamente o nosso pancada despedaçadora. Então, o ideal é que a gente buffe bastante o nosso ataque do julgamento e buffar mais ainda o nosso pancada destruidora. Porque o nosso ataque do julgamento, ele basicamente buffa a nossa próxima habilidade. Por conta desse talento aqui, enfurecido 3. Ataque do julgamento faz a sua próxima habilidade causar 15% a mais de dano crítico. Dano e dano crítico. Então, assim, basicamente, tá? A gente vai querer usar o nosso 3 sempre antes de usar o nosso pancada despedaçadora ou o nosso Bac da Justiça. Porque ele vai potencializar em 15% o dano e o dano crítico daquela habilidade. E isso somado com o julgamento da fúria, o nosso DAO, cara, vai, o nosso cooldown, ele fala que nos próximos 15 segundos a nossa taxa de crítico, efeito de aceleramento ganha 12% e o ataque aumenta em 4%. Então, a gente vai potencializar o dano base do pancada destruidora do nosso Earthquake lá e do ataque do julgamento. Então, idealmente, a gente vai falar melhor isso na parte da rotação, tá? Mas, basicamente, o que a gente quer aqui no nosso, nas nossas aptidões especiais, deixa eu ver se eu aumento isso aqui, aí, acho que é menos pior, né? Dá pra ler? Acho que dá. É, a gente quer pegar aptidões especiais de ataques de Judgment Strike, né? Com o nosso ataque da justiça, nosso 3, e de Earthquake, que é o nosso pancada despedaçadora, pra potencializar os nossos maiores danos e o nosso maior spam, tá? Eu só cancelar aqui que ele tá em combate, e vamos continuar falando dos status. Então, eu mostrei pra vocês essa listinha, dá um pause aí, anota, tira um print do print, então, deixa eu botar numa, aqui, ó, acho que agora tá mais direitinho. Então, você tira um print aí, dá uma ampliada, ou pausa o vídeo, bate com os seus itens, e a gente tenta pegar essas aptidões especiais e esses status para os seus itens, tá? Lembrando que isso aqui é o auge do auge, tá? É o melhor que tem, que você pode conseguir dentro do jogo nos equipamentos 110, hoje em dia, você tem que mirar nessa bis list, né? Que no WoW a gente é muito bis list, então, aqui tá a bis list do Paladino pra vocês. E aqui ele até dá uma Special Aptitude Description, né? Que é uma... Mais dano durante o Echo do Fatuina, com a de Advent Strike, chances de obter stack de Echo Rethard, que é pra você procurar cada vez mais o Echo do Fatuina, dano extra uma vez depois de usar o Echo do Fatuina, 30% de chance de causar dano extra quando o Echo do Fatuina, isso aqui você vai ler, você vai procurar na descrição das suas aptidões especiais. Então, se a gente vir aqui na loja da Masmorra de novo, no avançado, por exemplo, ou na calça, ele... na calça ele pede o quê? Na calça, Pants, ele pede Judgment Strike, então é Ataque da Justiça. Opa! Então, se eu vir aqui na aptidão especial, Ataque da Justiça, Ataque da Justiça é uma habilidade... é uma... é uma daquelas estrelinhas mais difíceis de conseguir, né? O dano de Bac da Justiça, mais 130. O Bac da Justiça, na verdade, é o nosso 2, tá? Então, nem é esse. A tradução, ela é bem zoadinha. Então, tem dano de ataque de julgamento, dano de pancada despedaçadora, ó, bastante dano de pancada despedaçadora, então você vai bater o que tá na descrição da Special Aptude. É... aqui tem os comentários também, né? Porque ele fala, estacar de Edmund Strike com o Beast Gear 110, é... causar o Glory Strike pra ganhar consistentemente o Echo de Fatuin, E aqui ele... ele te dá os motivos, né? Alguns motivos, alguns comentários pelos quais ele escolheu essas aptidões especiais ou essas aptidões especiais alternativas caso você não consiga essa primeira. Ataque é muito difícil conseguir essa Beast List do jeito que tá aqui, bonitinha, tá? Então, voltando aqui, eu vou mostrar o que eu tenho pra vocês. Hoje, meu capacete tá com força e recarga e ele fala realmente força e recarga e tá com 140 a 210. 140 a 210. Vamos na aptidão especial. Não tenho nenhuma, então meu foco agora, já que eu já tô com os status perfeitos, o meu elmo, é adquirir uma aptidão especial. Então, por exemplo, vou até fazer uma sugestão aqui pra vocês. A gente ganha várias moedinhas dessa medalha de raio, que é a moeda que a gente usa pra comprar os equipamentos e tentar uma aptidão especial. E no caso dos equipamentos 110, ele fala que a aptidão especial é garantida. Então, eu vou comprar uma, mas é loteria, tá? Pode vir qualquer aptidão especial. Veio uma verdinha pra mim, verdinha, não sei se isso é verde, mas vocês vão me entender. Então, aqui veio com força e ômine, tanto faz, mas ó, veio com dano de ataque de glória mais 129. Ataque de glória é a nossa habilidade 1. Mal não vai fazer, porque eu não tenho nenhuma. Então, o ideal é você ter uma primeira aptidão especial e a partir daí você vai construindo. E esses pontinhos você vai ganhando fazendo suas diárias. É, Rino Arcano, Raids e etc. Então, agora a gente tem alguma coisa, a gente já vai dar mais dano naturalmente, porque a gente pegou uma aptidão especial. Qualquer aptidão especial é melhor que não ter nenhuma, tá? Então, por exemplo, a gente não tem nenhuma no nosso anel e nenhuma no nosso colar. Vamos ver na planilhinha aqui, quais são os melhores pro anel e pro colar. Anel, vamos lá. Ele pede força e recarga, força 140, recarga 210, vamos ver, anel, anel, força e cooldown. Então, mais uma vez, nossos status aqui já estão perfeitos. Porém, falta aptidão especial. Qual é a aptidão especial que ele procurou no anel? Judgment Strike. Então, a gente vai lá, vai ver se a gente tiver modinha, né, pra isso. A gente vai vir aqui, vai comprar um anel e vai tentar pegar uma aptidão especial que seja relevante pra gente. Vamos ver qual que a gente pegou. A gente pegou julgamento, fúria, aumenta em ataque 87. Então, não é o ideal, não é o Judgment Strike, é o julgamento da fúria. Mas, novamente, a gente não tem nenhum. Então, ter alguma coisa é melhor que não ter nenhum. Então, a gente já está com os status perfeitos, a gente só faz a tempera da nossa aptidão especial. E o próximo que a gente não tinha nenhum é o colar. Então, vamos ver. No colar, necklace, ele pede cooldown e crítico. O nosso colar hoje está com crítico e recarga, está certinho. Porém, está invertido. A gente deveria ter mais crítico e menos recarga aqui. Então, seria recarga 140 e crítico 210. A gente inverteu aqui, mas, para o nosso caso, está dando certo, porque a gente ainda está faltando um pouco de recarga, porque os outros atributos dos outros equipamentos estão errados também, né? Então, mas a gente conseguiu chegar lá. Então, para vocês verem que tem mais uma forma de chegar no mesmo lugar. Mas a gente não tem aptidão especial. E a aptidão especial do nosso necklace é o Judgment Strike. Então, vamos tentar tirar um Judgment Strike aqui. A gente tirou um dano de ataque de glória, de novo, da nossa habilidade 1. Não é ruim, mas, não é boa, não é o que a gente quer, não é o nosso bicho, mas é alguma coisa que a gente já pode usar, que é melhor do que absolutamente nada. Então, beleza, passamos a aptidão especial. Agora sim, a gente tem todos os equipamentos, exceto a bota, com aptidões especiais. E, falta quantos pontinhos? Vamos ver se a gente consegue comprar a bota. Falta 4, né? Vamos ver se a gente consegue comprar, 4 aqui, aí pronto. Vamos então botar uma aptidão especial nessa bota também. Então, bota foi, vamos ver qual a aptidão especial que veio. Vamos lá, vamos dar uma olhada na nossa bota. Nossa bota tem energia 140 e recarga 210. Ele diz que na bota, pra gente, o ideal é ter força e recarga 210. Nossos atributos também estão errados, porque a gente está com energia ao invés de força. Vamos ver como é que veio os atributos da bota que a gente pegou. Veio energia, homine e vida. Veio com triple stats. Veio ruim, infelizmente, então não vai servir pra gente, mas veio com triple stats. E a aptidão especial também não veio boa. Mas, a gente vai acabar usando a aptidão especial pra passar pra nossa bota. E é assim, gente, que a gente vai construindo os nossos equipamentos aqui no Tarisland, tá? É literalmente assim, você vai pegando os equipamentos de raid, abrindo os equipamentos do reino arcano e tudo mais, a gente vai abrindo esses equipamentos e vai conseguindo as aptidões especiais ou os atributos que a gente quer até chegar no ponto. Não é fácil, é roleta, é gacha, mas é o que tem pra hoje, tá? Então, vou mostrar os meus equipamentos aqui pra vocês. É, meu capacete, eu vou dar uma passadinha aqui, então vocês pausem caso vocês queiram ver alguma coisa específica, tá? Eu vou passar um pouco mais rapidinho, pra não tomar muito tempo. E aproveitando pra falar que o acerto, muita gente não leva muito a sério o acerto, tá? Mas o acerto, assim como a resiliência pra tanque, ela é extremamente importante, porque, imagina, você vai dar uma pancada despedaçadora que é o seu maior dano hoje e você erra o boss por causa disso. É ridículo, sabe? Então vamos dar uma olhadinha na pedra escrita só pra finalizar o vídeo. A gente tá com pedra escrita 88, tá? E como é que a gente investiu? Eu vou dar uma passadinha devagar pra vocês verem mais ou menos, tá? Como é que tá? E vou falar um pouquinho dos emblemas que eu escolhi pra usar, que não são os ideais, tá? Talvez eu possa trocar um emblema ou outro, mas a primeiro momento tá funcionando bem pra mim. Eu só foquei bastante no último núcleo, não peguei nada no segundo núcleo e foquei no primeiro núcleo também, no eco de Fatuína, tá? Além disso, a gente foca todos os nós de crítico tão três, todos eles, todos os nós de tempo de recarga e de Omni também tão três, aliás, os de Omni ainda falta, tá vendo? Inclusive, eu vou até tirar o ponto desse cara aqui, vou botar em Omni aqui, talvez a gente consiga reorganizar, tá? Por exemplo, esse ponto de energia a gente não precisa, a gente pode botar em Omni. Vamos ver se a gente já chegou nos seis por cento? Ainda não, ó, falta um pouquinho, 0.72. Vamos ver se a gente consegue reorganizar mais pontos aqui, que eu acho que tem ponto que a gente pode tirar, ó, de efeito de especialização, pra poder pegar esse Omni que tá faltando, vamos ver. Ó, agora falta só um pouquinho, hein? E eu acho que tem mais um nó de Omni. Ah, não dá, olha, foi por isso, então. A gente, como não consegue, a gente precisa de Omni em alguma peça de equipamento, pra gente poder pegar ou mais cinquenta por cento de bônus aqui nesse nó, tá? Pra gente poder pegar os seis por cento de Omni. Como a gente não tem, aí eu acabei distribuindo os pontos nesses atributos que estão com mais cinquenta por cento, e aqui nos efeitos de especialização, tá? Então você tem que fazer esse teste, pedra de escrita é de graça você resetar, então você tem que fazer esse teste, tá, o tempo todo, pra ver se você consegue chegar nos seis por cento. Não conseguiu, redistribui os pontos porque vai te dar mais vantagem em outro lugar. No meu caso, eu botei nos atributos cinquenta por cento, tanto energia aqui, energia aqui, como nos efeitos de especialização, que acabam sendo bons, que a gente ganha dando crítico, e é ideal que a gente feche eles também, tá? Mas a nossa prioridade aqui é sempre tempo de recarga e crítico. Fechou esses dois? Aí você vai pros núcleos, tanto o primeiro quanto o último. Fechou esses núcleos? Aí você pode, idealmente, ir pro ressono, fechar três em todos os nós de ressono, e é ideal que a gente tenha mais cinquenta por cento nesses dois aqui também, tá? Depois que terminou os ressonos, aí sim, a gente vai pros efeitos de especialização, depois que fechar os efeitos de especialização, a gente vai pro Omni, tá? E aqui eu posso até tirar, tem mais dois pontos sobrando aqui, porque, por mais que tenha mais cinquenta por cento, a gente, mesmo com ele no três, a gente não tá chegando nos seis por cento, então eu vou procurar outros nós úteis, como foco, por exemplo, acabou todos os efeitos de especialização, todos os combos, todos os tempos de recarga, e todos os ressonos, tá? Tudo três. Beleza. O que que eu vou investir agora? Foco. Foco vai te dar Ignore Death, tá? Então, eu tenho um nó de foco aqui, que tá com mais cinquenta por cento, eu vou investir nele. Então, beleza, esse foco, lembrando que o foco com mais cinquenta por cento, ele vai te dar muito ponto, mas, você também pode fazer assim, você pode ignorar esse, esse foco, e procurar outros focos, que o primeiro ponto, sempre te dá muito mais atributo, do que o segundo ou o terceiro ponto no mesmo nó. Então, eu vou até deixar assim, vou distribuir, só que, ó, pra eu atingir os outros nós de foco, eu tenho que abrir nó de atributo. Aí, realmente, não vale a pena pra mim, porque o atributo vale muito menos, então, eu prefiro botar no de foco, que já tenha mais cinquenta por cento, tá? Então, espero que a pedra escrita, vocês tenham conseguido ver, se vocês quiserem copiar, é só pegar o nome do personagem, M, maiúsculo zero, G, Y, então, vocês conseguem tentar adicionar e ver, copiar a pedra escrita, pra, pra vocês, pra facilitar a vida de vocês com relação a ordem, tá? E agora, falando um pouquinho de rotação, pra finalizar o vídeo com vocês, tá? O que a gente faz normalmente? A gente pula no boss, liga o nosso cooldown, vai com o ataque de julgamento, lembra que ele dá mais quinze cento pra sua próxima habilidade, então, a gente pula, usa o nosso cooldown, que seria seis, três, quatro, e aí a gente vai revisando entre o um e o dois, e eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, enquanto a gente faz a rotação, vou fazer devagar, tá? Então, a gente pula no alvo, a gente usa o nosso cooldown, usa o nosso três, e a pancada despedaçadora, aí procou, e olha, tem uma coisa interessante que acabou de acontecer, eu vou até resetar aqui, pra mostrar pra vocês. A gente tem uma insígnia, que ela tem, é uma insígnia de conservação de energia, ela tem três por cento de chance, de economizar energia, o que que é esse economizar energia? Economizar energia significa que, ao usar uma habilidade, a gente tem chance de resetar o cooldown dessa habilidade, então, foi exatamente o que aconteceu, a gente pulou, usou o cooldown, usou o ataque de julgamento, usou a pancada despedaçadora, e o cooldown voltou, então, vamos ver se a gente consegue de novo, não é sempre que vai acontecer, tá? Agora não aconteceu, então, a gente segue com a nossa rotação normal, lembrando que, toda vez que a gente usa o nosso ataque de julgamento, nossa próxima habilidade, vai causar 15% a mais de dano, e dano crítico, então, a gente usa o nosso de spam, até para poder subir a nossa, para a gente poder conseguir o buff da habilidade, a gente usa a habilidade do ataque de julgamento, e em seguida, a gente tem que pensar, qual é a nossa próxima habilidade, dependendo do cooldown que estiver faltando, em pancada despedaçadora, a gente espera, um, dois segundinhos no máximo, e não usa nada, para usar a pancada despedaçadora bufada, caso ela não tenha esse tempo down, você usa o Bac da Justiça, que é a sua segunda habilidade, que dá mais dano, então, o, o, o paladino, inclusive, eu vou deixar até o personalizado aqui, para vocês, eu deixo o meu personalizado dessa forma, então, se vocês quiserem copiar a pausa, copinha a disposição, da, da minha UI, eu achei muito bom desse jeito, porque eu consigo acompanhar, a todo momento, como anda a minha pedra de escrita, sem precisar tirar o olho do centro da tela, entende? Então, eu vou resetar bastante aqui, vou mostrar para vocês de novo, até usei errado, mas, toda vez que a gente usa o pancada despedaçadora, ele reduz um pouco, do cooldown do nosso julgamento, então, aqui, aí, o uso do, do pancada, do Bac da Justiça, né, ele vai resetar o cooldown de vez em quando, e a gente, eu gosto de deixar, ele sempre no cooldown, mas, aí, depende do cooldown, da, do ataque do julgamento, e da pancada despedaçadora, tá? Então, nesse caso aqui, a pancada despedaçadora tem prioridade, eu uso ela, aí, eu vou para o Bac da Justiça, beleza, o nosso 3 saiu do cooldown, eu uso 3 e 2, esse é o combo padrão, procurou o nosso 2 de novo, vamos embora, vamos de 2, e a gente segue no 1, deixando sempre um 2 ali, disponível, tá? idealmente, não precisa, porque aí vai depender do cooldown, por exemplo, agora eu errei, tive que esperar 2 segundos, para usar uma habilidade, já bufada pelo ataque da Justiça, voltou o nosso pancada despedaçadora, o que eu vou fazer? Pancada despedaçadora, pancada despedaçadora, sempre usando nesses, usando, pensando que o seu 3, ele vai bufar a próxima habilidade, que você usar, então, a sua rotação, e o que você vai deixar em cooldown, vai depender, do que você está fazendo, do, do qual o cooldown das suas habilidades, de forma geral, então, dessa vez, eu vou bater um pouco aqui, vou ficar quieto, e eu vou bater sem, tentar comentar, o menos possível, para vocês entenderem, como é que é feita a rotação, tá? Então, vai começar o boss, pula nele, usa o cooldown, pum, pancada despedaçadora, ó, já vou usar, porque procurou ali no julgamento, então, você pode acabar usando 3, e bufando 1, tá? Não tem problema, isso vai acontecer, deixa eu só fazer uma outra coisa, e vou resetar, tá? Não vou usar a nossa pedra inscrita aqui, porque a nossa pedra inscrita, o ideal é que a gente use, pelo menos, uma pancada despedaçadora, dentro, da nossa pedra inscrita, tá? É aí que o dano vai, assim, voar, tá? Então, desconsiderem esse pouquinho aqui, mas a gente vai tentar fazer uma rotação, tipo, 100% honesta ali, sem a pedra inscrita, e com a pedra inscrita, quando ela procar. Então, vocês vão ver que, a pedra inscrita, ela vai voltar, para o nosso segundo uso, do julgamento aqui. Então, a gente está, está batendo normal, está usando a nossa habilidade no cooldown, estou segurando aqui, porque vai procar, vai resetar o cooldown, do nosso 3, aí, eu uso 2 bufado, beleza, ó, 2 procurou, mais uma vez, 2 de novo, 1, 1, e assim, eu vou seguindo, vou deixar aquela carga do 2 ali, na verdade, eu vou usar, porque o meu 4 voltou, então, vou usar 3, o 4 bufado, o 2 bufado, porque bufou da própria classe, né, ó, o 3 voltou, mas eu não usei o 3 imediatamente, para usar o 3, e depois o 2, e não acabar gastando no 1, por exemplo, que é um dano menor, então, você tem que acabar se adaptando, você vê ali, ó, 4,800, 4,900, que eu não estou fazendo a rotação certinha, vai, e tem outras coisas, que a gente pode levar em consideração, por exemplo, eu acabei deixando, o nosso pancara despedaçador, um pouco no cooldown, porque eu sabia, que ia procar aqui, para a direita, né, espectro, e ia bufar o meu ataque de julgamento, e quando isso acontece, meu ataque de julgamento, reseta um pouco, tira 3 segundos do cooldown dele, então, ele ia voltar rápido o suficiente, para que eu usasse a pancara despedaçadora, então, aí, por exemplo, dando o exemplo aqui, agora, da pedra inscrita, desculpa se está um pouco confuso, tá gente, o que eu estou fazendo, enquanto eu falo para vocês, então, para o nosso segundo uso, com o ataque, com a habilidade de pedra inscrita, o ideal, é que a gente, tenha um ataque de julgamento, um 3 pronto, um 1 pronto, então, a gente use, o nosso cooldown, pedra inscrita, 3, 1, e aí, a gente segue com, a rotação de pedra inscrita, normal, lembra que, não, a regra, não muda, se você, com a pedra inscrita, você vai ver o que vai procar, se você é o lado direito, ou o martelo, ou o esquerdo, se for o lado direito, vai bufar o ataque de julgamento, se for o lado esquerdo, vai bufar o baque da justiça, ou seja, o 3 e o 2, literalmente, direita 3, esquerda 2, então, independente disso, a gente vai seguir com o mesmo padrão, usar sempre o 3 para bufar, ou o 2, ou o nosso 4, esse é o padrão do paladino, você vai usar o 3 para bufar qualquer um dos dois, seguindo essa lógica, você consegue controlar o seu tempo cooldown, e o cooldown das suas habilidades, o suficiente para que você, por exemplo, gaste aqui o 2 de bobeira, porque eu sei que ele já vai voltar, porque o martelo está para a esquerda, então ele vai reiniciar o cooldown, sabe, tem essas brincadeirinhas que dá para fazer, e é otimizando isso, que você vai otimizar cada vez mais o seu DPS, tinha trocado mais uma vez aqui, o nosso efeito de recarga, tá, chance de economizar a energia da nossa insígnia, cara, essa insígnia é maravilhosa, vale muito a pena, parece que é pouco, mas esses 3% acontecem pra caramba, tá, e é isso, galera, espero ter dado uma, uma passão assim, por cima de Paladino DPS, eu não sou main DPS, eu sou main tank, então meus status de DPS não são os ideais, eles são, eu estou com equipamento 109 ainda, não estou full 110, porque tem coisa de 100, equipamento nível 100 ainda, mas a minha spec é tank, então eu jogo de tank, eu uso de DPS para brincar, para fazer os conteúdos de jogo normais, e vale muito a pena, é muito legal, e Paladino DPS, lembrando, Paladino DPS só compete com o assassino, tá, são as duas melhores classes para DPS hoje em dia, na minha opinião, tem algumas sharelists na internet, que dizem a mesma coisa que eu, então, eu estou embasado aqui com outros vídeos também, mas é isso, galera, desculpa a minha ausência durante esse período, o trabalho está sugando, então a gente, a gente faz o YouTube aqui, porque a gente gosta, a gente gosta de compartilhar conhecimento, espero ter agradado vocês, espero ter conseguido passar um pouco, de como se joga de Paladino DPS, o que buscar, no seu Paladino DPS, para que você consiga os status perfeitos, e consiga, dar muito DPS aí, na sua, na sua guilda, com seus amigos, e passar e fazer todos os conteúdos, beleza? Então é isso, galerinha, valeu, falou e é nóis!